E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula vamos fazer aqui a situação de aprendizagem 4 do caderno Currículo em Ação do sétimo ano. Atividade 1, Álgebra, Expressão Eficiente. A professora Adriana corrigirá as provas dos estudantes do sétimo ano e combinou com eles que a todos os que acertassem o desafio que ela propôs na semana anterior acrescentaria um ponto à nota da prova. Com relação aos desafios já corrigidos, todos os estudantes acertaram e ganharam esse um ponto combinado. Para não esquecer, a professora Adriana anotou a seguinte informação em seu celular. Nota final do sétimo ano, N mais 1. A. Explique o que entendeu sobre a anotação da professora Adriana. Bom, então você percebeu aí que é o seguinte, ela vai dar um ponto a mais, né? Então, na letra A, N é a nota de cada estudante, né? E mais 1, então é a nota mais 1, tá? Então, mais 1 ponto. Então, é isso, a nota mais 1 ponto, independente da nota. Como a gente não sabe qual que é a nota do estudante, ela chamou de N. N representa a nota. Ao anotar N mais 1, ela misturou letras com números. Você acha que ela poderia somar letra com número? Bom, não dá para somar letra com número, tá? Ela só vai conseguir somar letra com número quando ela souber qual que é a nota, né? Então, N representa a nota. Por exemplo, se o aluno tirou 8, se o N for igual a 8, né? Então, se o aluno tirou 8, a nota final dele vai ser N mais 1. Ou seja, 8 mais 1, que é igual a 9. Então, se o aluno tirou 8, ela vai dar mais um ponto e vai ficar com 9, tá? Ela não consegue somar letra com número. Ela só consegue saber o valor quando ela substitui a letra por um número. A expressão que a professora Adriana utilizou é denominada a expressão algébrica. Você acha que foi uma boa anotação? Bom, sim. Por quê? Por que foi uma boa anotação? Porque como ela não sabe a nota de cada aluno que cada aluno vai tirar, então, ela vai representando por uma letra, ela não precisa, né, saber imediatamente qual a nota de cada aluno. Então, ela vai esperar ter a nota pra depois somar mais um. Então, sim, a justificativa é, não dá pra saber qual é a nota de cada aluno. Então, ela representou por uma letra, um valor desconhecido. A família de Tina vai viajar para o estado do Acre. Eles moram no estado de São Paulo e iniciaram a viagem bem cedinho. Tina sabe que o horário marcado pela família para o início da viagem segue o horário oficial de Brasília. Consultou no celular e viu que a cidade de destino da viagem, no estado do Acre, apresenta um fuso horário de menos duas horas em relação ao horário oficial de Brasília. Além disso, eles passarão pelo estado de Mato Grosso, onde o fuso horário é menos uma hora em relação ao horário oficial. Auxilir Tina e anotar essas informações elaborando expressões algébricas simples. Letra A. Que represente a situação do horário oficial em relação ao fuso horário do estado do Acre. Então, é duas horas a menos. Então, se a gente chamar aqui de horário oficial de H, o horário do Acre vai ser H menos dois, duas horas a menos, tá? H é o horário oficial, tá? Então, H é o horário oficial de Brasília. Então, no Acre, o horário do Acre vai ser o oficial menos dois. O que representa a situação do horário oficial em relação ao fuso horário do estado do Mato Grosso? Então, na letra B. Em relação ao horário oficial, o horário do Mato Grosso é menos um. Uma hora a menos em relação ao horário oficial. Então, no Mato Grosso vai ser isso daí, ó. Um, uma hora a menos. Atividade 2. Procurando números ocultos. Equação. Observe os cálculos abaixo para responder as questões. Então, olha só. Estamos somando aqui, ó. Somando. É uma adição. Então, tem que descobrir que números estão faltando aí. Que número devo adicionar a 128 para obter 160? Então, na letra A, bem de boa, né? Aqui, como deu zero, provavelmente subiu 1, né? Então, você vai colocar 2, por quê? 8 mais 2 dá 10 e vai 1. 1, 2. 1 mais 2 dá 3. Como aqui deu 6, então aqui nós tínhamos 3. E aqui baixou 1. Então, resposta, 30 e 2. Na letra B. Vamos fazer a letra B. A diferença entre os dois números é 34, tá aqui. Se o maior deles é 60, qual é o outro número? Vamos ver aqui a diferença, ó. Aqui zero não dá para tirar nada. Sobrou 4, quer dizer o quê? Nós tínhamos 6 aqui embaixo, ó. Zero pedido emprestado aqui, ficou 5. Aqui ficou 10. 10 tira 6, fica 4. 5 menos 2, fica 3. Então, o número é 26. Letra C. O produto de dois números é 108. Um deles é 27. Qual é o outro número? Então, o produto é 108. Então, aqui nós temos, ó. 4 vezes 7 dá 28, é o 2. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Aí, tá aí. O número é 4. Poxa, já estava escrito aqui? Ih, deu erro, hein? Já estava escrito ali, é 4. Vamos aprender a fazer a transposição da situação problema baixo para a linguagem matemática. Realize as situações apresentadas e traduza cada uma delas para a linguagem matemática, utilizando a incógnita X para representar o salário de Maria. Maria é 1 quinto do salário que gastou em roupas. Então, ela tinha o salário X. Linguagem matemática. 1 quinto do salário. 1 quinto de X. 1 quinto vezes X. Ou X, a quinta parte, né? Quinta parte de X. 1 décimo do salário material escolar. 1 décimo vezes X. Ou a décima parte de X, tá aqui. 500 reais em despesas. Então, ela tinha X menos 500. 500 reais em despesas do mês. Aqui no caso aqui, ó. 500 reais em despesas do mês. É, só que tem 500 mesmo, né? Linguagem matemática. Vamos supor que sejam situações separadas, né? 40 reais comprou presente. Fiz menos 40. Salário de Maria. Salário de Maria é X. Tá escrito aqui, ó. X para representar o salário de Maria. Escreva uma expressão algébrica que represente os gastos de Maria. Vou ter que pegar aqui uma folha em branco aqui. Vou colocar a letra B aqui, ó. Não dá, né? Escreva uma expressão algébrica que represente os gastos de Maria. Escrever aqui, apertadinho aqui. Depois eu passo a limpo, tá? Ele não cabe, né? Você tem lá... Um quinto de X. Mais um décimo de X. Menos. 500. Menos. 40. Isso aí é igual o gasto da Maria, tá? Você juntar aqui 500 com 40, dá 540. Então, você pode... Pode colocar assim, ó. X sobre 5. Mais. X sobre 10. Menos. Menos ou mais, né? No caso aqui, ó. Tudo dívida isso aqui. Tudo dívida. Pode ficar positivo. Tudo dívida, tá? Que é a quantidade que ela... Ela gastou. 540, ó. Essa soma aqui vai dar a quantidade que ela gastou. Colocar aqui. É mais fácil visualizar, ó. Então, essa é a expressão aqui, ó. Eu ponho aqui em cima, ó. Expressão do gasto. Aqui, ó. Vou destacar ela pra você aqui, ó. Expressão do gasto. Pois que ela gastou. Nos itens abaixo, são feitas algumas perguntas ou afirmações na linguagem materna. Como poderiam ser traduzidas essas perguntas ou afirmações na linguagem matemática? Você não precisa necessariamente responder as perguntas, mas apenas traduzi-las na linguagem matemática. Vamos lá. A letra A. Que número preciso adicionar a 345 para obter 729? Então, nós temos que... 345. Mais um número, que eu não sei quanto que é. Vai ser igual a 729. Letra B. O dobro de um número é 68. O dobro de um número que eu não sei quanto que é. Então, 2 vezes x é igual a 68. Letra C. A metade de um número é igual a 18. Metade de um número é dividido por 2. Isso aqui é igual a 18. Letra D. O triplo. O triplo é multiplicar por 3. O triplo de um número... menos 7 é igual a 20. Letra E. O dobro. O dobro é multiplicar por 2. O dobro de um número. O dobro de x. menos 10 é igual a metade desse número. O dobro de um número é igual a x sobre 2. F. O triplo de um número. O triplo de um número é 3 vezes o número 3x. Esse aqui é a letra, não é o símbolo de multiplicação que eu estou usando. Esse x aqui é a letra. É 3 vezes a letra x, que é o número desconhecido. É incógnita. 3 vezes x, menos 9. 3 vezes x, menos 9 é igual a esse número, ou seja, o x, mais 6. Para finalizar, letra G. O quadrado. O quadrado de um número adicionado a 12. Quadrado é elevar ao quadrado, ó. Mais 12. Isso aqui vai ser igual a 144. Então, as expressões estão aí, não precisa resolver, né? Só mesmo para transformar em linguagem matemática. Complete o quadro de acordo com as informações. Linguagem materna. Linguagem matemática. Então, o número mais 5 é igual a 32. Bom, é igual a 32. Eu vou colocar o número aqui, porque eu não quero escrever, não. que não é cabelho, ó. Mas você tem que escrever por extenso. O dobro de um número adicionado com 3 unidades é igual a 24. Dobro de um número adicionado com 3 é igual a 24. Aqui é meio de x menos 2 é igual a 10. Então, ficou. A diferença entre a metade de um número e duas unidades é igual a 10. Que número devo adicionar a 128 para obter 160? Então, 128 mais um número é igual a 160. Resolva as equações da última coluna do exercício anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Resolver a última coluna. Então, no 2.5 para resolver. 2.5, ó. N mais 5 é igual a 32. Para resolver isso aqui, gente, isso aqui é equação, tá? O que a gente vai fazer, ó. Vamos subtrair N desse lado. Lembrando que se eu subtrair N de um lado, eu tenho que subtrair do outro também para manter a igualdade, tá? Aqui, ó. Subtrair em ambos os membros. Desse lado, menos N com mais N dá zero. E aí, ficamos com... É... Na verdade, eu devia ter tirado o 5, né? É. Bom, vou fazer de novo de uma forma mais simples, tá? Como aqui o N já estava aqui, eu poderia ter simplesmente tirado o 5 dali. É, não vai confundir vocês. Vou pegar aqui e fazer de novo. Então, aqui, para resolver uma equação, basta você isolar a letra, tá? Então, a letra está aqui, ó. Deixar ela sozinha ali, ó. Como sozinha? Quer dizer que eu tirei esse... Eu subtraí, ó. Subtraí 5 desse lado. Isso tem que subtrair 5 desse lado. Ficou 5 menos 5 dá zero. E aqui ficou menos 5. Então, o N é igual a 27, certo? O outro ali, ó. Na outra, nós temos... 2X poderia ser 2N também. É igual a... Ó, vou colocar o 3 já do outro lado, ó. Menos 3, tá? Subtraí 3 desse lado e do outro lado também. Ficou que 2X é igual a 21. E aí, o X vai ser metade de 21. Vou dividir por 2 aqui, ambos os membros, tá? Então, X é igual a 21 sobre 2. Ali, nós temos metade de X. E vai ser igual, ó. Vou mandar o... Vou somar 2 aqui e somar 2 aqui. Quando eu somo 2 de um lado, vai dar zero. Vai ficar só do outro aqui, ó. Então, nós temos que metade de X é igual a 12. Quer dizer que o X é igual a 24. X é igual ao dobro de 12, né? É 24. Cortou um pouco ali, né? Vou fazer assim, ó. X é igual a 24. Faltou mais um aqui, ó. Vou deixar o X desse lado. Subtrai 128 em ambos os membros. No primeiro membro vai dar zero. E no segundo membro fica essa subtração aí, ó. Aqui falta 2 para dar 130. Fica 32. O que representa a letra em uma expressão algébrica e em uma equação? Bom, em uma expressão algébrica e em uma equação. Em uma equação, a letra representa a solução, né? O que torna a igualdade verdadeira. A equação torna a igualdade verdadeira. Na expressão algébrica é a letra que falta para a gente conseguir encontrar o valor representado pela expressão. Como que eu posso dizer para você? Vamos supor que você tenha uma expressão algébrica assim, ó. 3X é 2X mais 1. Então, quer dizer, esse X aqui, ó. O valor numérico dessa expressão vai depender do X. Então, de acordo com o valor do X, para cada X eu vou ter um valor para a expressão. Então, aqui, esse X aqui pode ser qualquer valor. Eu não tenho a igualdade. Já na equação, existe um valor que vai tornar a sentença verdadeira, tá? A gente chama de incógnita. Basicamente é isso. Bom, vou ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo aí com a atividade 3, expressão algébrica na prática. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.